Caminhando Os anos 60 são uma época de conflito aberto, né, entre antigas tradições, uma forma tradicional de vida, a gente pode dizer assim, e novos anseios, novas formas de vida, preocupações revolucionárias em diferentes campos. A atuação dos jovens no Brasil, por exemplo, como é que foi representado isso? Foi decisiva, no caso dos anos 60, né, porque particularmente no Brasil, a partir de 64, com o golpe militar, há todo um fechamento político que se acentua em 68, né, é um outro fechamento mais grave ainda com o AI-5, né, com o ato institucional número 5, a censura já aberta, o congresso fechado, né, intervenções, caçações, prisões arbitrárias, né, então é o momento em que um dos setores da sociedade brasileira que vai melhor responder a essa situação é a juventude, né, a juventude, muitas vezes, de classe média, a juventude ligada à universidade, né, há toda uma falta de perspectivas para os jovens naquele momento, né, que vão, que vai, de certa forma, estimular, né, uma luta nas ruas, inclusive, né. Os reflexos da ditadura militar no setor da cultura eram evidentes. Artistas viam seus trabalhos censurados, canções eram proibidas e ideias vetadas. O cinema novo brasileiro, que na virada dos anos 50, dos anos 60, ganha um impulso muito grande, passa a sofrer com a censura, né, passa a sofrer, inclusive, com uma censura velada, que é a censura dos distribuidores, não é aquela censura direta da Polícia Federal, né, nos jornais existia o censor direto, né, o funcionário da Polícia Federal, que previamente, antes das matérias entrarem, já examinava, né. Era comum os jornais daquele tempo aparecer, de vez em quando, na primeira página, alguma receita de bolo ou algum verso de camões perdido, né. Isso significava a tesoura do censor e que o jornal resolvia mostrar para o público através de uma mensagem, assim, curiosa, né, pitoresca, até para avisar, olha, o jornal está sendo censurado. Nesse contexto, Glauber Rocha está inserido como aquele que ousou mostrar em seus trabalhos as dúvidas e os problemas de um Brasil em crise. Ele quis representar essa tentativa de ruptura, né, de ruptura com a ordem vigente, militar também, mas também com antigos padrões de arte, né, que ele vai tentar inovar através de toda a sua produção, né. Ele vai, então, ele vai tentar romper esteticamente também, né, ele vai buscar novas formas de expressão. Glauber, ele, na história do cinema brasileiro, no cinema mundial, ele tem a importância de ter mudado a linguagem tradicional do cinema americano, o tipo de narrativa para filmes de ação, né, para um tipo de narrativa épica. Ele criou um tipo de cinema que não submetia as regras de Hollywood, entendeu, um cinema sem princípio, meio e fim, um cinema mais de poesia do que de prosa, né, um cinema não narrativo no sentido tradicional, realista, mas um cinema de comentário poético e crítico sobre uma realidade qualquer, que no caso era a história do Brasil, né. A vida de Glauber Rocha, dedicada às criações e às artes, começou cedo. Aos nove anos, no colégio, Glauber escreveu em espanhol uma peça de teatro, onde o papel principal foi interpretado por ele mesmo. Com 13 anos, participou de um programa sobre cinema, chamado Cinema in Close-Up, na Rádio Sociedade da Bahia. Ele foi jornalista e crítico. A vida de Glauber sempre esteve diretamente ligada à arte do cinema. Em 1961, com 22 anos, finalizou as filmagens de Barra Vento, no Rio de Janeiro, que recebeu o prêmio Ópera Prima no Festival Internacional de Cinema da Tchecoslováquia. Dois anos depois, em 63, Glauber realiza as filmagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Em 64, o filme recebe o prêmio da crítica mexicana no Festival Internacional de Acapulco, o grande prêmio do Festival de Cinema Livre na Itália e o grande prêmio latino-americano no Festival Internacional de Mar del Plata. Em 65, o regime militar instalado no ano anterior, reflete diretamente na vida de Glauber Rocha. O jovem cineasta, com 26 anos e já com um nome conhecido internacionalmente, é preso junto com outros intelectuais quando protestava contra a ditadura militar no Rio de Janeiro. Com outros cineastas, Glauber Rocha participa do movimento Cinema Novo. Com ele estão, entre outros, Cacá Diegues e Nelson Pereira dos Santos. Em 66, Glauber prepara a produção do filme que iria consagrá-lo como o grande cineasta. Um filme político que gerou polêmica e desagradou tanto a direita e alguns setores da esquerda no Brasil. Eu recuei várias vezes, adiando problemas do presente para pensar no futuro. Mas se eu transfiro o presente para o futuro, encontrarei apenas um futuro acumulado de maiores tragédias. Por isso é necessário começar a enfrentar agora os inimigos internos e externos do dourado. Meu Deus da juventude, dou um porfinho de ar. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato, estou alunos das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. Deve o gaucho tener casa, escola, igreja e direitos. O que eu não posso explicar aos meus inimigos? Porfírio Dias, odiando o povo, pretende coroar-se imperador de Aldorado para impor ao povo sua poderosa vontade de super-homem. Este sol iluminará nossos passos em cada noite a uma aurora. As manhãs não tardam. Manhãs radiosas, vivas, eternas, perenes, imutáveis, infinitas. A Mão Bíblia é um demagogo populista que se elege à custa dos camponeses e operários. para depois, no poder, ordenar o fuzilamento de seus líderes. Dom Julio Fuentes é a expressão máxima da burguesia progressista de Eldorado. Ele é dono de tudo, minério, petróleo, cirurgia, imprensa e televisão. Sentindo-se ameaçado por uma companhia internacional, admite aliar-se às forças populares para chegar ao poder. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos diga-lhe. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... As feras famintas, eles desejarão sempre mais, até o seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder. Isso nunca. Entende? Nunca. Paulo Martins é o jornalista, o poeta. O sórdido, generoso e ingênuo poeta está dividido. Paulo Martins é a consciência em transe de Eldorado. Se você quer poder, tem que experimentar a luta. Já lhe disse várias vezes que dentro da massa existe o homem. E o homem é difícil de se dominar. Mais difícil do que a massa. Chega de teorias reacionárias. Reacionárias. O filme, quando chegou, quando foi mostrado, ele provocou muita rejeição por parte da crítica. A crítica era, como sempre, muito burra. Então, acharam que o filme era um filme louco, que não tinha sentido. Mas é um filme tão importante, que ele deu... Ele tem uma cena desse filme, uma sequência desse filme, que deu origem ao tropicalismo. Deu origem ao teatro brasileiro moderno. Deu origem a todas essas coisas. O Caetano, por exemplo, no livro dele diz, quer dizer, ele não existiria se não tivesse visto esse filme. Ele, Caetano. Principalmente uma cena do filme, que o senhor deve ter visto. Quando tem uma espécie de escola de samba, em que tem um comício político no meio de uma escola de samba, e tem um velhinho fazendo discurso, um deputado, que de repente cai no samba junto com os sambistas. Essa cena realmente é uma cena nova na história do cinema brasileiro. É uma cena que, pela primeira vez, se faz aquela fusão dos delírios brasileiros num momento só, tudo junto. Quer dizer, que é uma visão muito tropicalista do país. E que deu e influenciou, por exemplo, o Zé Celso, influenciou o Rei da Vela, influenciou o Caetano, o Gil, o Torquato, o movimento do antropicalismo. Influenciou tudo. E, inclusive, também, uma coisa importante, que é a crítica da boa consciência careta de uma esquerda óbvia, uma esquerda burra, que já existia nessa época e continua existindo hoje. Então, tem uma cena no filme que o Glauber tapa a boca do povo, de um popular, assim, ele fala, fala, e o cara começa a dizer bobagem, ele tapa a boca do cara e fala assim, já imaginaram esse cara no poder? Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luz das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram, Jerônimo, no poder? Quer dizer, ele fala, ele teve a coragem de fazer uma crítica ao nacionalismo burro, ao nacionalpopulismo janguista, que tinha acabado de perder mais uma oportunidade histórica em 64. Então, ele faz essa análise crítica da revolução, da revolução burra, não da verdadeira revolução, que ele era um dos lutadores, né? É um tempo de decisões. Os reacionários noverão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar-me ele e seus agentes, ramificados por todos os cantos de autorado. Decidirem as nossas riquezas, cantam-me em valdores, desejo. O meu designio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de cada... Em abril de 1967, o filme Terra em Transe foi proibido em todo o território nacional, por ser considerado subversivo e irreverente com a igreja. No dia 3 de maio, o filme é liberado sob a condição de que fosse dado um nome ao anônimo sacerdote, personagem interpretado por Jofre Soares. O sacerdote passou, então, a ser chamado de Padre Gil. Se não fosse os padres, o que seria das Américas? O que seria dos astecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos daimorés e dos chamanques? O que seria da fé? Exibido no Festival de Cannes, Terra em Transe, ganha os prêmios Luiz Buñel, conferido pela crítica espanhola e o da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica. O Festival Internacional do Filme de Locarno, na Suíça, recebe o grande prêmio e o prêmio da crítica. Em Havana, é considerado pela crítica cubana o melhor filme do ano. No Rio, recebe do Museu da Imagem e do Som o prêmio Golfinho de Ouro, de melhor filme. E no Festival de Cinema de Juiz de Fora, ganha quatro prêmios, entre eles, o de melhor filme e de melhor roteiro. É o povo! É o povo! É o povo! Vergonhosas, vivas, eternas, perenes, imutáveis, infinitas. Sim, sim. Foi a primeira vez que se criticou o erro da boa consciência, porque a boa consciência é um perigo. O sujeito acha que é bom e que ele está do lado do bem, então ele pode, ele acha que ele está certo. Sempre o fato de estar do lado do bem, ele está agindo corretamente. Ele pode estar do lado do bem e estar fazendo bobagens pavorosas. Então Glauber é um cara que teve coragem de dizer isso. O sujeito pensa que basta estar do lado do bem, que ele está certo. Não, ele pode ser um herói, pode estar lutando pelo bem e está errando. Também pode, estrategicamente. Então é essa a importância do cinema do Glauber. Depois de Terra em Transe, em 68, Glauber filmou o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Em 1970, o filme Cabeças Cortadas. Em 1971, Glauber inicia seu exílio, que segundo ele, serviu para preservar a sua expressão e integridade física, principalmente durante os anos de repressão do governo Médici. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo. Como é que você vê esse contraste entre esse Brasil dinâmico do Sul, que é dinâmico com os problemas que tem, e esse Brasil pré-histórico do Nordeste? Como é que podia resolver isso? Um país aparente, né, que é esse do Sul. É o Brasil do Sul, que fica, aliás, esculhambando os artigos do Norte, os nordestinos chamando a gente de pau de arara, Gonzaguinha, por exemplo, aí, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira morreu, né? O Nordeste só tem caba da peste, nego fica botando o Nordeste pra baixo. Em 1977, Glauber inicia as filmagens de Idade da Terra, seu último longa. Idade da Terra, exibido na Mostra Internacional de Cinema de Veneza, provoca críticas negativas. Aí o Glauber é uma pessoa especial, o Glauber tava ficando maluco. Aí ele já tava ficando louco. O Glauber foi o exadio até por volta de 70, 71. Ele começou a ficar maluco nessa época, entendeu? Ele teve um processo progressivo de ficar meio doido. Aí ele não aguentou o sucesso dele. Isso é outra história. Aí ele fez dois filmes na Europa muito ruins, que é o Cabeças Cortadas e o Leão de Sete Cabeças, que eram filmes que não tinham muita importância, poderia ter feito filmes muito melhores. Aí ele começou, ele não conseguiu segurar essa barra desse negócio, desse mundo pós-moderno aí, entendeu? Ele foi ficando meio doido. E Idade da Terra é um filme ruim. É um filme quase insuportável. Porque é uma repetição de uma série de espontaneísmos, assim, fáceis. Tem um momento ou outro, assim, de talento, porque ele era um gênio. Mas a genialidade do Glauber vai até mais ou menos 71, por aí. O último filme importante dele é um curta-metralho sobre o Di Cavalcanti, que tá proibido aí. Sobre o enterro do Di Cavalcanti, que até ganhou um prêmio em Cannes. Então, mas os grandes filmes do Glauber, Deus do Diabo, Terra em Trânsito, Dragão da Maldade e esse filme, do Câncer. O resto já é decadência. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro. Sou um dos principais artífices da Embra Filme. Realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional. E me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. E o cinema é a mais importante de todas as áreas. Em 1981, Glauber Rocha morre com problemas bronco-pulmonares. Mas seu estilo irreverente e suas obras continuam gerando polêmica. E o cinema é a mais importante de todas as áreas. E o cinema é a mais importante de todas as áreas.